Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o Norway Chess 2023 e essa primeira etapa é uma etapa de Blitz que vai selecionar o emparceramento aí pras rodadas clássicas, olha só, né? E aqui a gente tem a classificação final, olha só a classificação aqui da parte de Blitz, Abdus Satorov, o jogador do Uzbequistão, ex-campeão mundial de partidas rápidas, mas primeira colocação, olha aí, ele vai poder escolher com quem ele vai jogar, contra quem ele vai jogar a porção clássica, né? E aqui a gente tem Firuja na sequência, Mamediarov, Karuana, Wesley So, Nakamura, Magnus Calcio aqui no finalzinho, mas não tem problema, aqui é até bom ficar no final porque vai emparcerar com questão de emparceramento, aqui tanto faz, é só pra definir emparceramento, né? Aqui, Anishigiri, Ariantari e Gukeschi, então será que o Giri, o Calcio e o Gukeschi, esses caras são fortes jogadores, não sei não. O Gukeschi perdeu todas aí? Bom, enfim, sei lá o que aconteceu, a gente vai dar uma olhada aqui numa das partidas, Magnus Calcio contra o Ricardinho Nakamura, vamos dar uma olhada, que é sempre bom ver esses dois jogando. E aqui eu vou colocar na visão do Magnus Calcio, assim como sempre, né? E aqui, como na maioria das vezes, vocês pegaram no meu pé outro dia que eu esqueci de colocar de verdade, com razão. Aqui, D4 foi jogado pelo Naka, D5 pelo Magnus, Cavalei F3, Cavalei F6, desenvolvendo normalmente, Bispo G5, já ataca o Cavalo e o Cavalo vai pra casa de E4, atacando aqui o Bispo, movendo mais uma vez o Cavalo. O Bispo mexe de novo, então até aí tudo certo, C5 jogado pelo Calcio, ataca o centro, E3, protege, Cavalo CC segue o desenvolvimento, Cavalo BD2, todo mundo vai tirando as peças, Bispo F5, C3, E6 pra atirar o outro Bispo. Dama B3, já coloca alguma pressão na posição, Dama D7, traz a proteção. E aqui, Bispo B5 já dá aquela cravada no Cavalo, Magnus Carlsen segue com o Cavalo por D2, aqui tentando deslocar um pouquinho esse Cavalo, pra ele que ele não pule na casa de E5. E esse lance ataca a Dama, um lance esperto. E aqui o Nakamura fala, não me vem com essa não, toma de rei aqui, rei por, fala, vou continuar ameaçando o salto aqui do Cavalo. E o Carlsen fala, calma lá, muita calma nessa hora, um lance necessário, F6. Dama E4 foi jogado, pressão mais uma vez aqui nessa diagonal. Torre C8 traz mais uma proteção aí para o Cavalo. E aqui D por C5 foi jogado e o Carlsen segue com um lance importante aqui. E5 primeiro, tirando aí a influência do Bispo. E depois que o Bispo volta para G3 aqui, sem Bispo por C5. Tem um bom desenvolvimento Magnus Carlsen aqui, né? Um centro clássico bem forte, os dois Bispos como mando manual de xadrez, né? A torre aqui já desenvolvida. E o Naka tem um rei aqui no centro. É questionável se isso é um problema ou não, né? Não se sabe ao certo. Torre de H em D1 foi jogada aqui pelo Naka. Carlsen segue com A6, questiona o Bispo. O Bispo volta lá para a casa de E2 e o Carlsen segue com o Cavalo E7. Vamos trocar as damas, né? E aqui o Nakamura aceita. Fala, vamos sim. Dama por D7, cheque Bispo por D7. Quando troca as damas, a coisa fica perigosa. Rei E1 foi jogado agora pelo Naka. Vai fazendo seu rock artificial, pressiona o peão central. Bispo E6 traz a proteção. H3 e aqui Rei F7. Não há necessidade de fazer o rock e depois jogar Rei F7. Portanto, ele é F7 direto e já permite trazer aí a torre para o jogo. Cavalo D2 foi jogado pelo Naka. H5 aqui pelo Magnus Carlsen. Ganha espaço aí na ala da dama. E evita que o Bispo venha para H5. Enfim, já ganha aí um pouco de espaço. Torre de A em C1 foi jogado. Cavalo em F5 aqui pelo Magnus Carlsen. Ataca o Bispo, ameaça aqui ganhar um peão e danificar a estrutura. Bispo H2 foi jogado evitando tudo isso. E aqui Cavalo D6 manobra o Cavalo. Bacana a posição aqui, né? Bonita a posição. Ambos os jogadores aqui com chances muito bem posicionados. Nakamura segue intensificando a pressão para cima do peão central com o Bispo F3. E o Carlsen segue expandindo com G5 agora. Cavalo B3 foi jogado. Bispo atacado. Cavalo E4. Opa, 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 né? Agora, por enquanto, a torre continua protegendo aqui o Bispo. Magnus Carlsen permite a troca do Cavalo pelo Bispo. Cavalo toma, torre toma. E aqui C4. Nakamura continua insistindo em atacar o peão central aí do Magnus Carlsen. G4 ataca o Bispo. Peão por D5 jogado pelo Naka. Ataca a torre, ataca o Bispo. Ameaça tomar o Bispo com cheque. Magnus Carlsen captura o Bispo em F3. Começou a confusão. D por E6 vem com cheque. Rei por E6 forçado. E aqui G por F3 ataca o Cavalo. E a torre também está atacada. Por isso, se você tirar o Cavalo, cai a torre. Por isso, torre por C1 foi jogado. Aqui, torre por C1. E o Cavalo atacado volta para a casa de G5. 2, 4, 5 peões para o Magnus Carlsen. 2, 4, 6 peões aqui para o Ricardo Nakamura. E agora, hein? E agora, o peão de F3 atacado. Rei E2. Magnus Carlsen tem um peão a menos. É verdade. Mas o Bispo do Nakamura ainda tem problemas aí para jogar, né? E além de tudo, esse lance aqui do Magnus Carlsen acaba recuperando o peão. Porque está caindo aqui o peão de H3, né? Então, igualdade material. F4 do Nakamura quer soltar o Bispo dele para poder jogar. Magnus Carlsen fala, fica quietinho aí. Joga com E4. Rei F1 foi jogado. E aqui, torre G8 corta o rei do Nakamura. E aqui, então, torre C5 passa a torre para atacar o peão. Então, a gente tem um final emocionante aqui. Apesar do Bispo do Nakamura não estar jogando, o cavalo do Magnus Carlsen também não está. Né? Esse cavalo aí está fora de jogo. Uma situação extremamente tensa. E aqui já existe a ameaça de ganhar o cavalo aqui do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen tem que ir no limite e fazer o único lance da posição. Nakamura segue pressionando com torre C5 cheque. O rei vem para a casa de F6. Bispo G3 vem trazendo aí o Bispo para o jogo já de olho na casa de H4. Magnus Carlsen segue com torre G4. Passa aí a torre e controla a casa de H4. E aqui a torre passa para a fileira do fundo final. Emocionante aqui. Carlsen segue com H4. Ataca o Bispo. O Bispo volta para a casa de H2. Rei G6 jogado aqui pelo Carlsen. Torre H8 pressiona agora o peão. E aqui, rei G7. Dá aquele encostão na torre. A torre vem para a casa de B8. B5 protege o peão. Mas agora a torre B7 cheque. Rei G6. Torre B6 cheque. Rei H5. E cai aqui o peão de A6. E agora, Magnus Carlsen, como continuar? O Carlsen traz a torre para o jogo. Torre G7. Dá uma aflição olhar essa posição aqui. A gente não sabe quem é que está melhor. A gente não sabe quem é que está ganhando. Se um está ganhando ou se o outro está perdendo. Não são frases boas. Pérolas aí para anotar. Agora é o seguinte, pessoal. Brincadeiras à parte. A posição aqui é fantástica. Porque o Naka joga agora a torre F6. E aqui parece que o Carlsen não está conseguindo jogar com o cavalo. O rei está no cantinho. A torre não está atuando muito. No entanto, Magnus Carlsen vai para uma ideia espetacular. Rei G4 protege aqui o peão. Rei G2 não permite ao rei entrar. E o que jogar nesta posição? Magnus Carlsen dá uma aula de finais aqui. Uma aula de xadrez. Pode tirar uma foto aqui dessa posição, né? O que jogar aqui? E o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. Cavalo por F2 aqui. Que espetáculo. Sacrificando agora o cavalo. Rei por F2 para conseguir ganhar aqui uma entrada com o rei. Está ameaçando o bispo. O bispo vem para a segurança aqui em G1. E agora a torre entra na posição. Torre G2 com cheque. O rei continua protegendo o bispo. Mas agora o Carlsen invade a outra ala torre por B2. E aqui a posição é espetacular, né? É possível jogar um lance como torre por peão. O rei vai acabar indo lá para G3. Não muito diferente do que vai acontecer aqui na partida. Bispo F2 foi jogado. Rei G4. Torre G6 cheque. Rei F3. Bispo por H4. E agora a torre pode sim entrar aqui na casa de G3. Torre B1 cheque mate. Nada disso. O bispo volta. E agora aqui rei por E3 capturando o peão. Que final é esse, galera? O Magnus Carlsen tem uma peça a menos. Mas ele tem alguns peões passados. Tem um peão passado aqui e outro peão atacado, hein? Torre B6 foi jogado. Rei F3 aqui pelo Magnus Carlsen. Que que é isso? Ele não captura o peão. Vai para o fino da posição. Praticamente fazendo um zugzwang aqui. Para não deixar o rei do Nakamura escapar. Aqui torre H6 foi jogado. E3 dispara o peão. Torre H3 cheque único. Piculance. Rei E4. Torre H5. Deixa agora aqui o peão atacado. E o Carlsen agora avança um pouquinho mais aqui com o peão de B. B4 jogado. Torre H2 foi jogado. Torre A1 deixa o peão também aqui atacado. Bispo cravado. E aqui torre B2 foi jogado pelo Nakamura. Rei F3 mais uma vez traz o rei Magnus Carlsen. A torre passa lá para H2. E agora que ganhou esse tempo o Magnus Carlsen captura o peão aqui de F. E esse final está ficando perigoso agora para o Nakamura. O Carlsen continua com uma peça a menos. Mas agora são peões passados e conectados. Ai ai ai. Torre H4 cheque. Rei F3. E eles vão jogando tudo ao toque. O tempo já está caindo. Torre H3 cheque. Rei E4. E agora qualquer cheque o peão pode cobrir. Torre H2 foi jogado. Magnus Carlsen segue disparando com F4. Torre B2. Rei F3 mais uma vez aí. Não deixando o rei do Nakamura jogar. Torre vai lá para H2. E aqui torre B1. Magnus Carlsen passa a vez de novo. Torre H3 cheque. Rei E4. Uma manobra extremamente precisa. Torre H4 foi jogado pelo Nakamura. Um lance dramático. Essa posição aqui se você colocar nos computadores. Os computadores falam que as brancas podem empatar aqui. Na prática é tão difícil que até o Naka errou. Mas aqui uma possível continuação seria a torre H2. É meio difícil entender como é que as brancas vão se segurar aqui. Mas segundo os computadores daria. Por exemplo, aqui se você jogar um B3. Por exemplo, peão toma. F3 seria a possibilidade. Lances aqui de computadores são sempre estranhos. Por que você jogar esse lance para depois jogar F3 e não F3 direto? Mas enfim. Aqui a gente vai vendo que no final das contas teria o quê? Torre por F2 aqui? Está de sacanagem. Torre por F2 empata? Torre por F2 empata? Peão toma. Rei por F2. Torre por B3. Ah, sim. Vai para o final empatado. O rei vem para o canto e o bispo vai ficar cobrindo os cheques lá. É um final empatado. Rei e bispo contra rei e torre. É surpreendente aqui. É surpreendente o que o computador encontra nas partidas, né? Mas aqui na prática a história é outra. Com o tempo caindo mais ainda. Torre H4 foi jogado. Torre B2. Bispo G3. Aqui uma tentativa de sobrecarregar o peão. Mas o Carlsen vem com o melhor lance da posição. Rei F3 atacando o bispo. Não dá tempo de tomar de torre. E aqui, mais uma vez, com ameaças ali de jogar o cheque. O bispo volta. Torre por A2. E o Magnus Carlsen vai ganhando sempre um tempo e progredindo. Ou avança um peão ou captura o trupeão. Nakamura segue na luta. Mas agora realmente são três peões passados aqui para o Magnus Carlsen. O Nakamura vai tentando sobreviver. Passa a torre para cá. Passa a torre para lá. Dá cheque com o dedo na cara. Magnus Carlsen segue avançando com o seu rei e dispara com os peões. E depois de poucos lances aqui. Ricardo Nakamura, meus amigos. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui não pode tomar o peão. Promove aqui com cheque descoberto. Pega a torre aqui na sequência. E fora isso, não tem o que fazer. Vou dar cheque aqui para sempre. Vou ficar dando cheque até amanhã. Seria uma possibilidade. O rei chega até a casa de C2. A torre se defende. Você pode promover aqui. Enfim, tem uma posição completamente vencedora. Magnus Carlsen conseguiu essa bela em cima. Uma vitória contra o Ricardo Nakamura. Vale dizer que o Magnus Carlsen... Mais uma vez eu quero colocar aqui na tela. A classificação aqui final. Dessa etapa aí do Norway. Da etapa de Blitz. E vale dizer que o Carlsen venceu o Abduzza. Venceu o Caruana. Venceu o Nakamura. Cara, ele venceu uns caras assim fantásticos. E foi perder de quem? Aqui ele perdeu do... Será que mostra aqui? Quem que foi? Mamediarov. Perdeu do Mamediarov. Perdeu do Ariantari. E perdeu de quem mais? E do Gukeschi. Esses caras aqui. Vou te falar, viu? E mesmo assim, o Gukeschi e o Ariantari. Que ganharam do Carlsen. Ficaram aqui nas últimas colocações. Aí tem, aí tem. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui. E a gente vai cobrir depois as pensadas aí do Norway Chess 2023. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí